Vamos lá, aula 2 a gente vai dar continuidade ao histórico que a gente iniciou ontem, que fez um histórico lá atrás, vendo como as coisas aconteceram ao longo dos tempos, o uso da água subterrânea ao longo dos tempos, desde o início da civilização humana que o homem usa a água subterrânea, ela sempre procurou água abaixo do solo, e a concepção das ideias que evoluíram desde os filósofos gregos até a idade contemporânea ali no final do século XIX. Então, hoje a gente tem duas partes, a evolução do conhecimento científico no mundo, a partir de onde parou ontem, que parou um pouquinho antes de Darcy, do engenheiro francês Henri Darcy, lançar a sua... descobrir a lei de Darcy, e depois o nascimento e desenvolvimento da hidrogeologia no Brasil, dividido em os grandes marcos, o período empírico, que vai da fase colonial, imperial e denóxia, vai de 1500 a 1961, e depois o período mais científico, onde efetivamente se começou a estudar a hidrogeologia, e foi a partir da criação da Sudene, aí tem dividido em fases, que é apenas por uma questão de organização, dividido em fases, que eu estou chamando de fase Sudene, fase universidade, fase CPRM, fase CPRM e ANA, e ANA barra CPRM, isso vai de 1962 até os dias atuais. A parte 1, como eu disse, o Darcy dividiu a ideologia em duas partes, antes de Darcy, as concepções eram teóricas, filosóficas, eram a partir da observação. Depois de Darcy, a matemática entrou no jogo, então aí a ideologia começou a ser a ideologia quantitativa. Nós paramos ontem, efetivamente, nessa figura, onde paramos exatamente aqui, em Darcy está exatamente aqui, e nós vamos começar por ele. Ainda assim, foi um engenheiro civil francês. A França continua imperando no século XIX, e Gabriel, que perguntou ontem, eu acredito que não me falha a memória. A França continua com o seu domínio aí na questão da ideologia e das ciências como um todo, aquele bloco, França-Inglaterra, no final do século XIX, começo do século XX. Ele publicou, em 1856, o trabalho Le Fontaine, o Brick de la Ville de Dijon. Darcy estava estudando filtração de areia. Ele trabalhava para a companhia que fazia o abastecimento da cidade de Dijon, e ele estava estudando filtros para filtrar água, fazer tratamento de água. O objetivo dele não era a hidrogeologia, nem a lei de Darcy, nem nada disso, só que o experimento dele, levou a ele descobrir, efetivamente, uma relação que relacionava o fluxo da água subterrânea, com as variáveis envolvidas no experimento. E isso gerou, efetivamente, os princípios básicos aos quais foi montada toda uma estrutura de desenvolvimento matemático da hidrogeologia. Esse é o trabalho original de Darcy. Eu tenho uma cópia disso. Eu peguei isso quando fazia mestrado, muitos anos atrás. Alguém me deu esse negócio. Escondido nesse trabalho, não está nem explito, ele está em uma pêndice, a lei de Darcy, lá na nota D, que tinha o experimento das colunas de areia. Estava lá escondidinho. Mas só que quando o trabalho foi divulgado, as pessoas começaram a ver, verificaram que aquela relação era realmente uma coisa muito importante. Essa lei se tornou um alicerce sobre a qual houve e a gente tem que reverenciar, efetivamente, entender o Darcy e sua genialidade implícita, porque não foi nem explícita. Sucedendo ao pioneiro trabalho de Darcy, tendo como impulso o aumento do uso, inúmeras contribuições começaram a acontecer, na metade do século, a partir de 1856, na segunda metade do século XIX. Algumas dessas contribuições, seis autores a título de exemplificação serão aqui destacadas em ordem cronológica, só para a gente ter uma ideia do que aconteceu numa velocidade muito rápida a partir, efetivamente, desse experimento de Darcy. O termo hidrogeologia, no sentido de um ramo da geologia que estuda a água subterrânea, foi utilizado pela primeira vez em 1874 por Joseph Lucas, lá do Serviço Geológico Britânico. Foi o primeiro que usou esse termo, porque hidrogeologia era utilizado, entendeu, com outras condotações, mas não para estudo de água subterrânea. A primeira pessoa que chamou hidrogeologia a água subterrânea, em relação a estudar a água subterrânea, foi o Joseph Lucas, em 1874. Então, ele fica com esse crédito. Os engenheiros civis que dominaram, que são os hidrólogos, que dominaram a ciência da hidrologia subterrânea, eles chamavam hidrologia subterrânea, eles não gostavam do termo hidrogeologia, eles sempre chamavam isso de hidrologia subterrânea. Inclusive, a bíblia da hidrogeologia, o Custódio Llamas, o livro, é Hidrologia Subterrânea, o título do livro. É espanhol. E eles eram engenheiros, o Custódio e o Emílio, o Llamas e o Custódio. Então, o termo hidrogeologia, ele começou a ser usado com mais ênfase, eu acredito que já no século XX, na segunda metade do século XX. Então, depois de dar cita, logo depois de dar cita, Jules de Puy, o engenheiro francês, desenvolveu uma fórmula para fluxo radial estacionário de água subterrânea para o poço de bombeamento. Logo em 1863, 10 anos depois, 12 anos depois. Ou seja, já tinha uma fórmula, entendeu, que já se calculava, entendeu, a questão do rebaixamento que ocorria em um determinado ponto de um poço de bombeamento. Ou seja, isso já foi um avanço extraordinário em relação a 30 anos atrás, onde estava se discutindo ainda, entendeu, se a água subterrânea vinha com filtração do mar e etc. O Foscheheim, engenheiro austríaco, pioneiro do campo da matemática, faz tudo problemas complexos de fluxo, certo? Ele começou a trabalhar a questão de redes de fluxo, viu como se movimentava a água subterrânea, começou a definir essas questões. O Gabriel Augusto Dubré, e eu vou pedir desculpa a vocês e fazer uma correção, ontem eu disse que o senhor Luiz Etienne Ericard de Ture, até que tinha sido convidado por Pedro II para dirigir, fundar a Escola de Minas de Ouro Preto, mas não foi o de Ture, não, foi o Gabriel Augusto Dubré, que era amigo do Pedro II e dividia a Academia de Ciências da França com ele, eram colegas. Então, fica registrada essa correção aí. O Badon, o Badon Guib, o holandês, que trabalhou a questão da intrusão salina, muito lógico, porque a Holanda é abaixo do nível do maio, o maio, vocês sabem, que tem dicas de contenção lá para poder segurar o maio, se o maio já tinha invadido e tomado conta lá, da Holanda, ele trabalhou essa questão da intrusão salina, da mistura da água salgada com água doce nas regiões costeiras, junto com o Heisberg, foi o Badon Guib e Heisberg. O Frank King, engenheiro agrônomo americano, aí os americanos, no começo do final do século XIX, começo do século XX, começam a entrar no jogo. O King, um dos primeiros, começou a verificar a relação de carga, carga hidráulica e movimento de água subterrânea, a relação que existia entre esses parâmetros. O Charles Schlinter, engenheiro matemático e físico americano, também, aí começam os americanos a entrarem no jogo, até aparecer o Oscar Menze, que foi um geólogo americano. A contribuição dele, entre 1948 e 1948, no serviço geológico americano, foi extraordinária. O Menze, ele é conhecido na ideologia, mundialmente conhecido, é considerado o pai da ideologia moderna. ele tem um paper de 1928, que foi a base para o TES, que veio logo em seguida, colocar um divisor de águas, assim como o Darcy fez na metade do século XIX, o Charles Vernon Tais, em 1935, ele apresentou a solução transitória para o fluxo de água subterrânea em direção ao poço. O DIPUI tinha apresentado a solução para regime permanente. O regime permanente, a gente vai estudar isso mais na frente, o regime permanente, o tempo não entra no jogo. Na hora que o tempo não entra no jogo, a situação fica estática, então fica tudo bem mais fácil. Na hora que o tempo está no jogo, ou seja, quando o regime é transitório, a cada tempo, a situação está diferente, então a coisa realmente é muito mais complexa. E o Charles Vernon Tais foi o primeiro a resolver essa questão e colocou a equação de Tais, que é usada até hoje, o famoso método de Tais para resolver, interpretar testes de aquífero em aquíferos confinados, que derivou praticamente todas as outras soluções para os aquíferos, tanto confinados quanto livres. O que ele fez em 1935 foi o que Darcy fez na metade do século anterior, foi um divisor de águas, a partir do trabalho de Tais, a velocidade, ampliação e velocidade do conhecimento, entendeu? Foi extraordinária, as coisas aconteceram de uma forma muito rápida. Foi um vetor de aceleração e extremamente importante. A matemática veio, entendeu? E entrou no jogo de uma forma muito forte. Então, assim, quem quer se aprofundar na questão de hidrogeologia, efetivamente, ele tem que entrar um pouquinho no jogo dessa questão matemática. A gente vai ter que encarar algumas coisas aí de matemática, mas dá para encarar isso numa boa, não tem tanto problema, a não ser o pessoal que vai trabalhar com modelagem, e aí sim, tem que entrar na questão mais pesada de equações diferenciais, equações diferenciais parciais, etc. E aí ficaria para um curso de hidrogeologia avançada e não um curso de hidrogeologia básica. Mas, como Henke fez depois de Darcy, mostrou alguns exemplos de esdobramentos que aproveitaram aquele avanço determinado pelaquela relação de Darcy, a gente vai mostrar agora também alguns exemplos em ordem cronológica de autores que marcaram a história da hidrogeologia e foram desdobramentos depois dessa fantástica contribuição de TES. O Jacob, a gente vai ver que o Jacob, o Cooper Jacob, tem o método famoso que a gente vai usar bastante, o Cooper Jacob, o Jacob foi um engenheiro civil americano, a gente vê que o começo do processo era muito dominado pela parte de engenharia civil, os engenheiros civis dominavam, porque a parte matemática era efetivamente importante no desenvolvimento das definições de como as coisas funcionavam efetivamente, as formulações matemáticas. Então, a base matemática dos engenheiros sempre foi maior do que a base matemática de nós, geólogos. O King, Hubert, Hubert teve uma contribuição fantástica, fantástica, vamos falar nele várias vezes ao longo do curso, como vamos falar do Jacob do curso, como vamos falar do Cooper durante o curso, vamos falar para dizer até agora, desde o começo da apresentação, aparece pela primeira vez o gênero feminino. A Polo Bari Nova Cochina, matemática russa, destacou trabalhando na caixão de hidráulica subterrânea, num livro Teoria de Movimento de Água Subterrânea. O Rantusch, a gente vai trabalhar com, a gente vai falar de Rantusch, ele vai ter o método de Rantusch, de interpretação de dados de testes de bombeamento também. Ele fundou o primeiro curso de pós-graduação de ideologia dos Estados Unidos em 1954. O Boulton, a gente vai trabalhar também com o método chamado Boulton-Pricht, a gente vai ver isso lá na frente, ele estudou a liberação de água em aquifros livres, exatamente esse método de Boulton, associado a outro autor Pricht. E no início dos anos 50, o Thais lançou essa formulação em 1935, do início dos anos 50, os fundamentos matemáticos estavam praticamente dominados, ou seja, a teoria de fluxo de água subterrânea já estava praticamente desenvolvida, os seus princípios básicos todos. E aí, no começo dos anos 60, começaram a trabalhar com questões de modelos, inicialmente, modelos físicos e analógicos. Os analógicos trabalhavam com modelos de malhas de resistência, porque o fluxo de água subterrânea se assemelha ao fluxo de calor, se assemelha ao fluxo de eletricidade, então, se fazia modelagem usando malhas de resistência para simular fluxo de água subterrânea. E também se fazia tanques de areia, e tanques de areia evoluíram muito e se usa até hoje. Esses modelos de tanques de areia, a gente vai ver uns exemplos muito bonitos, muito interessantes de como ocorre o fluxo da água subterrânea. Hoje, muito sofisticado, antigamente, era mais simples, eu não conseguia uma foto ilustrativa dos tanques de areia antigos, esse é um tanque de areia moderno, mas era coisa desse tipo, você colocava dentro de uma caixa areia, entendeu? E simulava, fazia simulações de como ocorreria o fluxo da água subterrânea. Foi a partir dessas modelagens que as relações entre água superficial e subterrânea foram começadas a ser encaradas de forma holística, ou seja, essa coisa está junta, ou seja, a água é uma só, ela está subterrânea, ela está no rio, ela está no lago, ela está na nuvem, mas ela está em constante movimento, então, essa coisa, tem que estudar isso, não de uma forma isolada, mas a gente tem que considerar que existe uma ligação, se a chuva se chove, essa chuva vai infiltrar, essa infiltração vai para a zona saturada, que vai ter um fluxo subterrâneo, que vai sair numa fonte, e essa fonte vai formar um córrego, que vai ser uma fluente de um rio, ou seja, a quantidade de água, entendeu, do rio é dependente da quantidade de água da fonte, que é dependente da água, a quantidade de água que infiltra, está tudo interligado, na verdade, e foi a partir de 1970 que se começou a trabalhar de uma forma mais holística, pensando de uma forma mais geral nessa questão. A partir da década de 80, começou a aparecer os problemas de qualidade, começou a se descobrir, na hora que se avançou a explotação dos aquíferos, avançou, começou a se tirar água, furar poço e tirar água para abastecimento e para indústria e para irrigação, você começou a descobrir que existia contaminações, principalmente nas zonas mais industrializadas, nas zonas mais populosas, nas zonas onde os cultivos grandes cultivos agrícolas usam muitos pesticidas e aqueles adubos e etc. Então, o conceito de hidrogeologia física, hidrogeologia química, foi lançado por Dominique e Schwartz a partir dos anos 90. Uma divisão assim, mais ou menos, claro, você trabalha com a hidrogeologia física, que é a parte mais quantitativa do processo, digamos assim, é a parte que eu vou focar no curso, e tem a parte da hidrogeologia química, que quem vai apresentar no curso para a gente é a nossa colega, a doutora Maria Antonieta, em três aulas. E tem a hidrogeologia física, ela não só a parte teórica de movimento, de fluxo, mas tem toda uma diversidade de atuações, ou seja, você tem a parte de captação de água subterrânea, você tem a parte de... Bem, praticamente virou uma ciência multidisciplinar, a hidrogeologia, como qualquer outra, ou seja, você chega hoje na medicina, você tem especialidade para qualquer coisa, ou seja, você tem o médico que é especialista em um determinado dedo da sua mão, ou seja, não, para esse dedo tem que ser o médico tal, a coisa deve ser a um nível de detalhe tão grande, entendeu, que... Então, a hidrogeologia foi nesse rumo, ou seja, elas começavam a dividir as coisas e a tornar especialidades, ou seja, elas têm espécie... cada setor, cada área de abordagem, entendeu, tem suas especificidades, então, as pessoas se especializam nessa questão. Então, a partir de 1990, houve um, digamos assim, um grande marco que foi o uso de computadores, computadores de mesa, computadores portáticos, eu me lembro que em 1986, 87, o LABI, o Laboratório de Hidrogeologia, eu trabalhei no Laboratório de Hidrogeologia da Universidade Federal de Pernambuco antes de entrar na CPRM, e em 1986, a gente trabalhava num grande projeto, eu vou citar ele ao longo do curso, o projeto Burguéia, e nós compramos, o laboratório comprou o primeiro computador, e foi um grande sucesso, entendeu? Porque a gente trabalhava na Hidrogeologia com os computadores, primeiro com máquina programável, aquelas máquinas Texas, TI-50, TI-51, não sei se, eu acho que vocês, pela idade da maior parte de vocês, eu acho que isso é coisa de museu, vocês não chegaram a conhecer esses instrumentos de trabalho, como eu não conheci a regula de cálculo, certo? Que os geólogos, primeiros geólogos, engenheiros da década de 60 usavam. Eu tenho uma regula de cálculo aqui no meu, na minha estante aqui, como exposição, apenas como enfeite, eu herdei aí de meu irmão. mas, a partir do advento dos computadores, a aceleração tornou-se incrível, porque começou agora a ter softwares e modelos e trabalhado com planilhas e a coisa se tornou muito rápida. Então, a aceleração grande. Então, nos últimos 90, nos últimos 30 anos, o progresso do conhecimento hidrogeológico foi muito grande. como aconteceu isso no Brasil? Antes, vamos pensar a hidrogeologia no Brasil, desde o descobrimento. Ontem, alguém perguntou sobre isso, a gente vai abordar desde o descobrimento, se bem que do descobrimento até 1900, praticamente não tinha muita informação. Eu reproduzo essa frase que está numa apresentação feita do Congresso Brasileiro de Água Subterrânea de Bonito, lá em Mato Grosso do Sul, em 2012. Uma apresentação feita por João Manuel Filho, ele fez uma apresentação sobre a história da Hedrogeologia no Brasil e ele colocou essa frase nunca houve antes um ano como 1962, quando muitas das transformações gestadas pela juventude nasceram. Algumas só explodiram algum tempo depois. É uma frase de Fábio Altman, que saiu na revista Veja, 17 de outubro de 2012. 1962, a gente pode considerar que foi o ano do nascimento da hidrogeologia no Brasil. E vamos ver por que a gente pode considerar isso. considerando o uso, a gente vai dividir essa abordagem histórica que a gente vai fazer a partir de agora nas seguintes fases. Na fase colonial, que vai de 1500 a 1800, ou seja, era o Brasil colônia, a fase imperial, 1800 a 1908, ou seja, foi quando veio a família real para o Brasil, e ficou sendo o império, o Brasil império. E a partir do início do século passado, 1909, a fase denox, quando o denox foi criado e começou a trabalhar efetivamente com água subterrânea. Depois vem a fase sudene, fase universidade, fase CPRM, fase CPRM e ANA, fase ANA barra CPRM. Vai de 62 a 72 a fase sudene, a fase de 73 a 96 a fase universidades, a fase CPRM de 97 a 2009, e eu vou explicar em cada fase por que essas divisões, tá, gente? A fase colonial, 1500 a 1800. Até o início, desde o começo, a água subterrânea era usada para autoabastecimento, as pessoas cavavam poços para se autoabastecer. O registro pesquisando sobre isso, lá, uma publicação de Lago Busto, de 2003, cita que o primeiro poço para abastimento de água, abastimento público de água, foi feito no Rio de Janeiro em 1561. Essa foto é ilustrativa, não é do poço, tá? Tem uma foto apenas ilustrativa aí, mas era assim, eram cacimbas, eram os poços não de máquina, poços escavados, escavados à mão. o Rebouças, 98, tem a seguinte frase, numa publicação, os historiadores assinaram que a construção de conventos e até a escolha de local de implantação de povoado, vilas, etc., era precedida de um levantamento das nascentes de água e a indicação dos pontos mais adequados à construção dos cacimbões. E, normalmente, quem fazia isso eram os próprios frados, freios, era um pessoal ligado à religião que sempre foi na frente e se instalou para catequizar os povos indígenas, etc., e eles é que escolhiam os locais para fazer os poços, normalmente. Isso aconteceu assim na fase colonial, basicamente, durante 300 anos, a única coisa que se fazia em termos de água subterrânea era escavar poços, entendeu, e fazer alto abastecimento. A fase imperial, certo, quando a corte portuguesa se instalou, já foi possível captar água subterrânea com perfuração de poços, usando máquinas já especializadas para isso. Um importante ato da regência trina, certo, quando Pedro, primeiro, Pedro, ele abdicou e voltou para Portugal e deixou o trono, deixou o império brasileiro nas mãos do filho, Pedro II, com cinco anos de idade, ele designou uma regência de três pessoas, não vou entrar nesse mérito histórico, certo, mas essas três pessoas é que cuidavam, entendeu, digamos assim, governavam, entendeu, e orientavam a criança para que ela fosse educada tendo um embasamento necessário, suficiente, para poder assumir o trono futuramente. E, em 1831, essa regência trina, ela deu autorização para abertura de fontes artesianas na região nordeste em função da questão das secas, né, então, em 1845, 46, foi constituída no Ceará, a Ceará, o Altação Companhia, e uma companhia de água, né, no Ceará, e contratou uma empresa de perfilação de poços, Armstrong Sons Drillers, do Texas, eu acho que se eu desligar a minha câmera fica melhor, né, a transmissão, o que é que vocês acham? Para mim, a transmissão está ok. A empresa fundada no Ceará contratou a essa Armstrong Sons Drillers, e furaram, certo, com máquinas movidas a vapor, poços, lá na região metropolitana de Fortaleza, lá ali por perto, perto mesmo da cidade, poços até 150 metros, para quem conhece a geologia hoje, lá de Fortaleza, entendeu, tem uma cobertura tênue, pequena, de barreiras sobre o cristalino alterado, depois cristalino, né, sabia que esse negócio não ia dar muito certo, né, porque, vocês estão lembrados que 1841 foi furado o Poço Grenelli, a gente viu na aula passada, no 1841 foi furado o famoso Poço Grenelli, em Paris, Jorrante, aquela Jorra enorme, entendeu, fez aquele chafariz imenso e causou sucesso no mundo inteiro, então, todo mundo queria Poço artesiano, né, então, os poços de Fortaleza, com a geologia de lá, jamais seriam artesianos, né, então, os historiadores contam, assinaram, os poços não foram artesianos, o contrato foi rescindido e as máquinas confiscadas, e assim acabou a história da Wapsup furando o Poço artesiano em Fortaleza. Essa fotografia da esquerda aí, entendeu, que está aí registrada, entendeu, isso é uma máquina de perfuração a vapor, né, quem conhece a residência de Teresina, acho que o Carlinho estava online, aí, talvez o Carlos Eduardo esteja online, né, ele é bastante familiar, essa máquina está na entrada da residência da CPRM em Teresina, é um resquício aí, antigo do setor de perfurações da CPRM, que foi resguardado e transformado em uma espécie de museu, né, porque é uma, 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 uma peça histórica. Alguns resíduos de poços na São Paulo, em 1850, Rio Grande do Sul também, aí, você lendo sobre o histórico de perfurações de poços, mas a maior parte dos poços efetivamente eram destinados ao semiárido, a água subterrânea, semiárido, sempre teve uma ligação intrínseca. Em 1856, foi criado por Dom Pedro II a Comissão Científica de Exploração, cujos relatórios já apontavam para a abertura de um canal ligando o Rio São Francisco ao Rio Jaguaribe, ou seja, a transposição do São Francisco, se fala nela desde 1856, pela Comissão Científica de Exploração. E também dizia que tinha que se fazer fontes artesianas profundas e melhoria de meios de transporte, só que o conhecimento geológico era muito pequeno nessa época. O grande passo nesse período foi a criação da Escola de Mina de Ouro Preto, idealizada por Dom Pedro I. Dom Pedro I era uma pessoa muito ligada à ciência, era uma pessoa muito culta e promoveu muito a questão da ciência aqui no Brasil. Então, ele idealizou essa Escola de Minas e convidou aquele cidadão que não pôde vir, fundar e dirigir a escola porque estava dirigindo a Escola de Paris e indicou uma pessoa da confiança dele, o Augusto de Obreu recusou e indicou o Claudio Henrique Gorses. Foi o primeiro diretor, o Gorses foi o primeiro diretor da Escola de Minas que foi fundada em o objetivo era preparar engenheiro para a exploração das minas e estabelecimentos metalúrgicos e foi fundada pelo Claudio de Rio Gorses em 12 de outubro de 1876. Acho que foi um grande passo na questão da geologia no país, aqui no Brasil. Foi a cidade por Dom Pedro. é criada a república no início da década do século passado em 1909 se criou o IOX a Espetoria de Obras Contas Secas que passou a ser IFOX Espetoria Federal de Obras Contas Secas em 1919 10 anos depois e finalmente passou a ser DENOX Departamento Nacional de Obras Contas Secas em 1945 é DENOX até hoje. Já passou de ser extinto várias vezes mas ficou do DENOX esse prédio à esquerda é a sede do DENOX que fica em Fortaleza. O conhecimento da região a partir do IOX a partir de 1909 deu um salto enorme porque o IOX começou a investir em contratação de estudos começaram a ser realizados por geólogos e pesquisadores estrangeiros. Então o Crandall em 1910 ele publicou Geografia, Geologia e Suprimento d'Água da Paraíba Rio Grande do Norte do Ceará o SOPER em 1913 Geologia e Suprimento d'Água Subterrânea do Rio Grande do Norte do Paraíba o SMALL em 1913 Geologia e Suprimento d'Água do Ceará e parte do Piauí o SOPER em 1914 Geologia e Suprimento d'Água Subterrânea ou seja o conhecimento do Nordeste em termos de geologia e água subterrânea deu um salto a partir de 1910 com a criação do IFOX mas embora esse conhecimento tenha melhorado o Denox que era o encarregado do Denox o IOX nessa época é encarregado entendeu da questão de perfuração de poço porque ele começou a perfurar poço como alternativa de abastecimento de comunidades vilas e vilarejos entendeu e populações dispersas na região semiárida principalmente nos períodos de estiagem a locação dos poços continuou a ser aleatória dessa época era na base da tentativa erracento ou seja furou um poço ali deu errado furou mais para lá deu água furou outro poço ali deu seco ou seja era na fase ainda entendeu totalmente empírica sem nenhum estudo específico para isso aí teve o primeiro grande marco primeiro grande marco não existia geologia no país tá nós não tínhamos escola de geólogos tinha escola de formação de engenheiros de minas de ouro preto apenas e o presidente Atulio Varga em 3 de outubro de 53 ele sancionou a lei que criou a Petrobras agora a gente já tinha sido criada o DNPM e a companhia Vale do Rio Doce uma em 1934 outra em 1942 então tinha uma demanda muito grande para o geólogo no país a Petrobras foi a gota d'água precisava de geólogo então em sequência o presidente JK que veio logo em seguida depois de Getúlio Vargas logo no início da sua gestão tá e o lema dele era 50 anos em 5 tá logo no início da sua gestão em janeiro de 57 pelo decreto 40.783 ele instituiu na diretoria de ensino superior do ministério da educação e cultura a CAGE a campanha de formação de geólogos então ele criou a geologia no país Juscelino Kubitschek criou a geologia no país entendeu através de um canetaço né fez um decreto entendeu e criou as escolas de geologia foram criadas seis escolas de geologia em 1957 foram criadas quatro tá ouro preto conjugando já com a escola de minas entendeu botou uma escola de geologia uma em Porto Alegre uma em Recife e uma em São Paulo em 1958 tá botou Rio de Janeiro e Salvador então ficou seis escolas certo de geologia essas escolas de geologia essa campanha de os alunos que se submetiam entendeu a vestibulares específicos para entrar eles quando entravam eles recebiam uma bolsa eles recebiam dinheiro razoável entendeu para estudar era um curso intensivo era um curso de quatro anos intensivo ou seja o dia inteiro era aula de manhã e de tarde o regime era regime seriado tá muito tempo depois que mudou essa questão de não ser seriado mas antigamente os cursos eram regime seriado você fazia o primeiro ano o primeiro ano tinha que pagar aquelas disciplinas ali do primeiro ano depois tinha do segundo ano terceiro ano e o quarto ano então foi criado essas escolas os primeiros geólogos brasileiros se formaram em 59 na escola de São Paulo ora mas começou em 57 então foram três anos é porque houve uma interferência aí do quem conhece o Victor Leis o professor antigo lá de São Paulo quando eu fiz geologia há muitos anos atrás eu estudei no livro de Victor Leis Geologia Geral o Victor Leis intercedeu na época pedindo por assim quem tivesse o curso de ciência natural os naturalistas que trabalhavam com a questão da geologia nessa época eles não precisavam entrar no primeiro ano porque eles já tinham o embasamento necessário então eles entrariam já no segundo ano do curso e assim foi feito então lá em São Paulo a primeira turma tinha foi formada sete pessoas que tinham já formação de ciência natural e saíram com os primeiros foram os primeiros geólogos formados no Brasil em 1959 depois de 1960 saiu a segunda turma de geólogos brasileiros de Ouro Preto Porto Alegre de São Paulo o Recife não saiu tá Recife teve um problema certo que é interessante e eu resolvi contar a história aqui pra vocês rapidinho a turma disse Recife só terminou em 61 ela perdeu o ano de 1960 por quê tá porque teve o 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 4.4 certo era um programa de cooperação técnico entre Estados Unidos e Brasil certo é ele tinha um acordo de cooperação do governo de Truma certo e era chamado ponto 4 porque no discurso de posse do Truma esse foi o quarto ponto que ele falou certo no discurso certo foi os acordos de cooperação com os países em desenvolvimento no Brasil foi estabelecido através da assinatura de dois acordos o acordo básico de cooperação técnica e o acordo de serviços técnicos especiais então vieram professores os geólogos do serviço geológico americano e se ensinar nos cursos da CAIS então esse professor Max White de geologia econômica utilizando critérios pouco ortodoxos reprovou alguns alunos e aí o pessoal não aceitou ficou meio revoltado e os alunos da turma se juntaram como um todo e fizeram uma greve e foi uma greve famosa aqui no pessoal de geologia de Recife conhece essa história fizeram uma greve a foto aí mostra e fecharam a escola e etc e tal e era uma escola de geologia não era uma universidade era um prédio só da escola de geologia e o resultado é que o New York Times essas palavras é um dos estudantes da época o Luiz Siqueira era estudante da turma de que ia se formar em 60 até ele escreveu o New York Times estampou o movimento como centro de jovens esquerdistas no Recife e finalmente o então presidente da república Jânio Quadros e mais uma de sua evassourada exatílica e reprovou por decreto presidencial toda a primeira turma de geologia do Recife foi exatamente isso que aconteceu a Jânio Quadros baixou lá uma canetaça e reprovou todo mundo queria até expulsar os alunos todos entendeu do curso e aí houve uma ponderação por parte do pessoal que coordenava o curso aqui em Pernambuco e conseguiram não a não expulsão dos alunos apenas a reprovação de ano a gente estava nos Estados Unidos e era uma época complexa do termo ali Estados Unidos e Rússia na Guerra Fria essa época de 1910 essa década de 60 então saiu estampada essa manchete aí no New York Times entendeu estudante de geologia e tal tornou-se um caso de diplomacia internacional o segundo grande marco depois da criação da Petrobras que foi o primeiro grande marco que implantou a geologia no Brasil através de Juscelino Kubitschek o próprio Juscelino Kubitschek foi responsável também pelo segundo grande marco que foi a criação da Sudene a superintendência do desenvolvimento do Nordeste foi criada em 1959 como autarquia subordinada diretamente à presidência entregue às mãos certo de céus furtado porque a Sudene foi baseada totalmente no planejamento que ele fez no livro Operação Nordeste era um economista muito famoso na época a Sudene área de atuação compreendia 18,4% do território brasileiro e 35 milhões de habitantes na época então a gente sai da fase de NOX depois da Sudene que entra na fase Sudene e a Sudene veio com o gás todo o céu soltado tinha muitas ideias no planejamento de criação da Sudene já tinha a questão de estudar a disponibilidade de água subterrânea como suprimento para abastecimento e irrigação e indústria na região semiárida ou seja isso já estava estudado já estava planejado em toda a questão preparatória para a criação da Sudene então na década de 60 dentro da Sudene existia um departamento de recursos naturais com duas divisões uma divisão de hidrogeologia e uma divisão de geologia e essas duas divisões juntas chegavam a brigar em torno de 60 geólogos absorviam praticamente todos os alunos das primeiras turmas de Recife e ainda importavam alunos das outras escolas da CAJA do resto do Brasil era um além da forte demanda que a região nordeste impunha pela necessidade de água para poder ser base do desenvolvimento a Sudene ela proporcionou uma ambiência muito propícia para a formação da hidrogeologia então teve três três ambiências importantíssimas nesse processo teve o GEV o grupo de estudo do Vale do Jaguaribe que funcionou de 62 a 64 a divisão de hidrogeologia da Sudene e a CONESP que foi uma companhia subsidiária da Sudene criada em 1963 eu acho a gente vai ver isso aí mais na frente como para realizar atividade de cunho mais executivo o GEV o estudo de base entendeu aí o pessoal perguntou e a influência da França continua a influência da França certo era um grupo multidisciplinado um estudo franco-brasileiro foi um convênio certo da Sudene com a associação francesa para com a SMIC associação francesa de emissores de cooperação técnica para fazer um estudo geral de vale do base do Jogaribe que é essa área toda que está na figura ao lado e três hidrogeólogos aliás três geólogos recém-formados que foram contratados pela Sudene assumiram digamos assim os estudos entendeu nesse 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 vale do Jogaribe o Aldacu em Rebouças que ficou com a parte do Médio Jogaribe o João Manuel Filho que ficou com o Baixo Jogaribe e o Nelson da Franca Ribeiro dos Anjos que ficou com o Alto Jogaribe então depois de dois dezoito meses de trabalho de campo onde foi feito todo o levantamento um a orientação e o apoio e o trabalho em conjunto com os franceses esses três hidrogeólogos hidrogeólogos em formação foram contemplados com bolsas de estudo e foram fazer um mestrado na Universidade de Luiz Pasteur em Estrasburgo na França e voltaram com o seu diploma de mestrado podendo ser considerados os três primeiros hidrogeólogos brasileiros o Aldo Rebouças que nos deixou em 2011 merece um destaque especial porque o Aldo realmente foi um grande precursor da água subterrânea no Brasil o João Manuel filho e o Nelson da Franca Ribeiro dos Anjos que trabalhou muito em nível em nível internacional e Unesco por aí as figuras da direita mostra eu captei aí da apresentação de João Manuel lá no Congresso da Aba de Bonito entendeu o pessoal de Ceará reconhece lá o monólito da Pedra da Galinha lá em Quixadá nessa primeira foto de cima onde tem o francês Jean Gaspar e João Manuel aí depois tem João Manuel lá marcando o nível de uma de uma cacimba e atolado aí numa inundação como todo geólogo já atolou na vida paralelo ao grupo de estudo do Vale de Aguaribe em 60 a 61 uma missão da Unesco realizou para o Denox um estudo na região do Cariri Velho que fica nessa pontinha aqui da Paraíba que se intrometeu aqui no estado de Pernambuco até uma região de cristalino brabo guinás migmatitos granitos a região de baixa vocação hidrogeológica e o pessoal estava estudando exatamente a possibilidade de conseguir água subterrânea aqui desse cristalino velho aqui da Paraíba e a Sudene viu o resultado desse estudo da Unesco entendeu e contratou o professor Hein Rebet da Escola de Geologia de Pernambuco da CAG na época para fazer um trabalho complementar e aí ele fez esse trabalho o embasamento cristalino do Nordeste como eventual base de abastecimento com águas subterrâneas estudo baseado no levantamento hidrogeológico de uma parte do Cariri paraibano os geólogos da Sudene principalmente da divisão de geologia eles acompanharam esses processos esses estudos e se interessaram por isso e aí o geólogo Luiz Siqueira ele fez uns estudos complementares e publicou o seguinte trabalho Contribuição da Geologia à Pesquisa de Água Subterrânea no Cristalino eu tenho esse trabalho vou colocar lá para disponibilizar para vocês a segunda edição dele que está digital nasceu desse trabalho do Siqueira as bases metodológicas para alocação de poços porque foi nesse trabalho que ele lançou a ideia do Riacho Fenda pela primeira vez ele lançou a ideia de que as drenagens estavam encaixadas em zonas quebradas fraturadas propícias à acumulação de água subterrânea então era propícia à alocação de poços essa ideia foi adotada nesse trabalho foi aceita pela comunidade hidrogeológica e aceita até hoje quando a gente vai alocar poços a primeira coisa que a gente pergunta onde é que tem um riachinho aqui por perto é a primeira coisa que se faz ainda ainda é assim então as palavras de Benjamin Brede e Brito Neve em relação a esse trabalho publicado pelo Siqueira eu vou ler aqui essa frase é dele abril de 63 geologia não havia sequer despontado como profissão entre nós e Luiz Siqueira então um fedelho recém-formado de apenas 25 anos ousou um texto para orientar os colegas que em climas semiáridos e terrenos cristalinos se dispunham a pesquisa de água e foi assim com simplicidade que surgiu a pedra angular da hidrogeologia dos terrenos cristalinos o embasamento de todo um edifício ainda em construção e altamente dependente daqueles alicerces iniciais Benjamin Brede e Brito Neves é uma homenagem muito merecida a Luiz Siqueira a segunda ambiência a gente teve o grupo de estudo do Vale de Jaguaribe em paralelo teve o estudo de cristalino pela divisão de geologia o estudo de Vale de Jaguaribe feito pela divisão de hidrogeologia o estudo de cristalino feito pela divisão de geologia e aí a divisão de hidrogeologia a Sudene aprovou o conselho deliberativo dois grandes projetos o projeto Bacia Escola Hidrogeológica que foi escolhida a Bacia Potiguar e o inventário hidrogeológico básico do Nordeste todos os hidrogeólogos de carreira no Brasil já ouviram falar desses dois grandes projetos as escolas de geologia isso foi a frase motivacional para criar esses projetos as escolas de geologia formavam bons geólogos porém sem especialização em hidrogeologia por falta de centro especializado de treinamento até hoje eu acho as escolas os cursos de graduação não formam hidrogeólogos formam geólogos nós aprendemos hidrogeologia numa formação posterior quando fazemos um mestrado ou uma especialização ou vamos aprender isso trabalhando efetivamente na área o Bacia Escola foi um estudo de geológico desenvolvido em parceria com o mesmo grupo francês treinou nove geólogos oito da Sudene e um do Denox e um monte de nível médio também vários níveis médios ao final esse projeto Bacia Escola foi coordenado pelo Aldo Rebouças com a ajuda de João Manuel Filho ou seja os dois primeiros do estudo do Vale do Jaguari que já tinham sido treinados já tinham ido para a França já tinham feito seu mestrado retornaram assumiram a coordenação do Bacia Escola e publicaram em 67 o resultado final do projeto estudo de hidrogeologia da Bacia Portugal e o João Manuel coordenou o primeiro digamos assim a primeira publicação teórica de hidrogeologia elementos de hidrogeologia prática da Sudene série de geologia número 13 fiz uma besteira aqui pronto consertei nesse projeto vários geólogos da Sudene deram sequência ao treinamento lá da Universidade do Esparteco era o mesmo grupo eles foram treinados na mesma conjuntura em 67 o Edilto Cadeiro Feitosa e em 68 o Elipaiva Macedo de França fizeram seus respectivos mestrados em Estrasburgo na França os dois grandes projetos Bacia Escola e o Inventário o Inventário historicamente eu acho que foi o projeto mais importante de água subterrânea já realizado no Brasil gostou de um mapeamento geológico sistemático e pioneiro na escala 1 para 500 mil contendo avaliações quantitativas e qualitativas de todos os aquíferos do Nordeste os mapas apresentados eram riquíssimos em informação de um padrão internacional apresentando uma síntese de toda a informação geológica e de geológica levantada vamos dar um zoom aqui nessa rodinha então você tem os postos cadastrados você tem essas faixas pintadas de cores diferentes mostra potencialidade diferente você tem informações informações de transmissibilidade coeficiente de armazenamento você tem informações de qualidade de água você tem as potenciometrias dos aquíferos quando possível ou seja eram mapas extremamente ricos esses mapas são consultados até hoje quando se vai fazer um estudo geológico de alguma área ainda consultamos os mapas do inventário e do geológico quando essa área está coberta por esse trabalho foram planejadas 32 folhas 9 foram realizadas ainda na década de 60 publicadas em 1970 isso está no catálogo das publicações editadas pela Sudene duas outras em sequência publicadas em 72 e 73 e infelizmente a partir de 72 a partir de 73 a Sudene entrou em declínio a fase áurea da Sudene de 1959 até 1969 10 anos do céu furtado ele saiu quando a ditadura militar entrou ele saiu e aí a coisa depois de 68 desandou aí a Sudene perdeu efetivamente todo o glamour inicial e aí as coisas começaram a não acontecer mais a separação do projeto os ideólogos pioneiros basicamente ao Debanir Braz da Silva fez a folha 5 e a 23 o Antônio Esmeral Beltrão a folha 6 o Antônio de Souza Leal você foi antigo aposentado da CPRM já não está mais aqui entre nós fez a folha 19 o Benjamin Brei de Brito Neves fez a folha 24 a folha de Morro de Chapéu Hélio Paiva Macedo de França fez a folha 14 junto com Valdemir Barbosa da Cruz o João Manuel Filho fez a folha 10 e 11 José de Menezes Leal a folha 8 e 20 José de Patrocínio Tomás de Albuquerque Mário Dias Pessoa e Onofre Leal todos os dois foram da CPRM Mário Dias e Onofre migraram depois para a CPRM depois da Sudene mas todos eram da Sudene nessa época e a terceira grande ambiência foi a Conesp ou seja tinha a divisão de geologia na Sudene e tinha a Conesp a Conesp foi uma empresa criada como um braço executivo para dar agilidade a Sudene na execução de serviços mais mais operativos ela foi aprovada pelo Conselho de Liberativo em 1963 teve a sua diretoria indicada ainda em 63 o Luiz Siqueira foi o primeiro presidente o Emmanuel Vanderlei Duarte foi o diretor técnico e o diretor executivo José Antônio Teixeira todos da Sudene era um da Sudene e foram dirigir a Conesp que era subsidiária a Constituição na forma de uma empresa de economia mista foi feita por meio de uma escritura pública a União era o acionista majoritário e o próprio Luiz Siqueira o Emmanuel Duarte José Antônio Teixeira Valdemir Barbosa da Cruz vários geólogos da Sudene entraram como acionistas dentro do processo foi concebida como um braço da Sudene para executar atividade de caráter mais executivo eu já disse isso e a ideia era materializar os objetivos do segundo plano diretor para o desenvolvimento do Nordeste ou seja a Sudene concebeu a ideia de que há sistema simplificado de abaixamento ou seja atender comunidades pequenas vilas entendeu com água subterrânea e assim foi feito a sede em Recife mas a Conex chegou a implantar 10 escritórios em 7 estados ele tinha escritório em Lages em Crateus Monteiro na Paraíba Orepuri Santa Maria da Boa Vista em Pernambuco Santana de Ipanema em Alagoas Cícero Dante Morro do Chapéu e Irecê na Bahia simplesmente no Piauí chegou a ter 10 escritórios então cada geólogo tomava conta de um escritório e realizava as ações o entusiasmo dos jovens e dos geólogos eu botei entre aspas porque eles não tiveram uma formação de ideologia formal e eles aprenderam executando porque era uma ideologia mais executiva ou seja era furar poços e locar os poços no cristalino perfurar os poços e implantar sistemas de simplificado de abastecimento uma recuperação de umas fotos antigas aqui dos sistemas da Conesp entendeu o teste de bombeamento aqui da Conesp aqui nas fotografias da esquerda suas ações proporcionaram um avanço extraordinário do conhecimento geológico e do geológico nordeste eu em um certo momento ainda esse ano no começo do ano eu tive contato com o Bley porque o Bley trabalhou na Conesp para pegar algumas informações históricas e o Bley foi textual dizendo que aprendeu muito geologia entendeu trabalhando na Conesp porque teve a oportunidade de praticar e fazer trabalho de campo a Conesp foi além ela foi criada para fazer ser mais executiva fazer essas questões de perfuração de poça mas ela foi muito além ela fez parceria internacionais com a USAID com a Unesco entendeu proporcionou treinamento dos seus geólogos os pretendentes aí dos geólogos nos Estados Unidos México e Israel trouxe geólogos de outras escolas de geologia do Brasil da UFOP do Rio Grande do Sul capacitou técnico de nível médio na área que foi fundamental para aumentar o capital humano de trabalho ou seja a Conesp evoluiu muito na década de 60 ela o departamento técnico pegou as melhores publicações existentes no mundo eram lançadas pelo eu reclamei do departamento dos Estados Unidos pela as agências francesas e associação ideológica científica internacional e traduziu esses trabalhos entendeu e lançou esses trabalhos para a comunidade da Sudene e da Conesp e várias cópias antigas de várias coisas bastante interessantes que foram traduzidas na época e lançadas pela Conesp eles trabalhos serviram certo muitos deles focados entendeu na questão e perfuração planejamento perfuração de poços e instalação de poços que era o objetivo maior da Conesp e esses trabalhos serviram para balizar e criar uma normatização dessa questão de poços tanto para a Conesp na época que era pioneira quanto para a iniciativa privada a Conesp ainda foi a primeira instituição a lançar uma revista técnica especializada de geologia no Brasil ela teve uma revista chamada Água Subterrânea que tinha um corpo uma direção era dirigida por Emmanuel Wanderlei Duarte que era um diretor técnico mas tinha uma comissão de julgamento de assuntos técnicos ele tinha os correspondentes que levavam essas publicações da Conesp para fora do país através da USAID da Unesco e de outras instituições ou seja fez bastante sucesso desenvolveu bastante a Conesp promoveu o reconhecimento da instituição e seus trabalhos pioneiros principalmente na questão da evolução da perfuração de poços de rochas cristalinas no semiárido infelizmente como era subsidiária na Sudene quando a Sudene iniciou seu declínio em 1972 e 73 a Conesp iniciou o seu declínio conjuntamente com ela teve um final melancólico completamente oposto do início e foi extinta pelo decreto presidencial número 20360 em outubro de 97 meu primeiro emprego foi a Conesp a Conesp na década de 80 ela era uma empresa mas era apenas uma empresa de perfuração de poço perfuração e instalação eu trabalhei dois anos lá 83 84 e assim você aprendia alguma coisa de perfuração de poço e mais mais nada entendeu e locação de poço era digamos assim na intuição porque nessa época ela não dava mais chance de você evoluir cientificamente então se você quisesse evoluir você tinha que sair e tentar outros caminhos hoje ficaram apenas resistos na memória dos ideólogos que passaram por lá e as ruínas de sua sede em Recife pelo menos até 2019 aí entendeu dessa forma que já tem uma incorporadora já tem um edifício previsto para ser lançado mas pelo menos vão preservar o casarão principal aí que é um casarão histórico antigo com o declínio da Sudene os hidrogeólogos já que foram formados no grupo do Jaguaribe na Bacia Escola Potiguar os que trabalharam no inventário hidrogeológico o pessoal mais especializado da Conesp esse pessoal começou a migrar para outras oportunidades já que a Sudene efetivamente estava no ritmo de uma diminuição realmente muito grande então eles começaram a sair da Sudene e começaram a ir principalmente para as universidades foram para muitos foram para as universidades muitos foram para a CPRM outros foram para a companhia de saneamento outros foram para outras empresas outros saíram para fazer consultoria ou seja a Sudene realmente na década de 80 90 está completamente esvaziada nessa época foram criadas dois cursos de pós-graduação aí começou a formação formal de hidrogeólogos um curso em Recife e um curso em São Paulo na década de 70 o primeiro curso em 1973 foi um mestrado em hidrogeologia incorporado ao programa de pós-graduação da UFPE e coordenado por Edilto Feitosa e João Manuel Filho foi o primeiro curso de pós-graduação de hidrogeologia do Brasil em 1975 o Aldo Rebouças que aproveitou a sair da Sudene e foi para a França e fez doutorado voltou da França em 75 e foi para convidado foi para a USP e aí lançou o mestrado e doutorado em hidrogeologia da USP sobre a sua orientação falei rapidamente antes merece um destaque maior o professor Aldo Rebouças foi o grande nome da geologia no Brasil porque foi o grande difusor da importância das águas subterrâneas ele criou a ABAS ele criou a Associação Latino-Americana de Geologia em parceria com outros geólogos argentinos e chilenos de outros países mas ele teve uma participação efetiva nisso ele sempre foi um grande mentor de capacitação dos geólogos dos hidrogeólogos ele criou o vou falar já já com essas duas cursos de graduação instalado um no Nordeste e um no Sudeste praticamente houve duas escolas enquanto a escola de Recife voltada para o semiárido trabalhava mais a questão quantitativa a USP a escola da USP se deparou com problemas ligados à contaminação porque começou a aparecer muito problema de contaminação em São Paulo então ou seja ela bifurcou entendeu saiu mais da área quantitativa e entrou mais na hidrogeologia qualitativa e aí com o crescimento da utilização da água subterrânea os cursos de pós-graduação proliferaram ou seja hoje eu não sei quantos existem uma grande quantidade mas até um certo tempo atrás a gente tinha foram criados dois grandes digamos assim as duas grandes escolas as iniciais Recife criou o laboratório de geologia e a USP criou o CEPA o centro o centro de pesquisa de água subterrânea o professor Aldo Rebouças e o Edildo Feitosa criaram esses esses dois dois centros de pesquisa que congregavam pesquisadores dentro dos cursos de pós-graduação e aí foram criados os cursos ligados diretamente à geologia o curso de pós-graduação na Universidade Federal do Pará foi criado o laboratório de geologia da UFC lá porque era um professor Itabaraci Nazareno Cavalcantes foi criado o NEMA na Universidade Federal da Bahia coordenado pelo professor Luiz Rogério o LEBAC na Unesp entendeu já com características mais amplas marcando mais além da da geologia a parte de geologia coordenada pelo Chang que é ex-Petrobras e os cursos também de pós-graduação com foco em hidrogeologia mas ligado à área de recursos hídricos como o FMG o Laboratório de Pesquisa Hidrogeológica da Universidade Federal do Paraná ligado à pós-graduação de recursos hídricos e o IPH na Universidade Federal do Rio Grande do Sul também ligado a recursos hídricos então a gente tem uma série de possibilidades entendeu e eu tenho bem mais do que essas mas essas pelo menos foram as que se desenvolveram inicialmente nessa longa fase 24 anos o ritmo de conhecimento geológico no Brasil sofreu uma denunição muito grande ou seja nenhuma instituição federal tá ela atuava de uma forma mais regional criando informação aumentando o nível de informação e de conhecimento da ideologia esse conhecimento ele era muito pontual focado em dissertações de mestrados tese de doutorado e trabalho de consultoria tá até que alguns trabalhos regionais foram executados pelo DNPM e CPRM tá mas esses trabalhos eles não era um trabalho de levantamento de informação foi um trabalho de compilação de informação compilação e digamos assim e agregação da informação lançando mapas foi lançado o mapa do geológico do Brasil de 1983 DNPM e CPRM a parceria DNPM e CPRM e foi lançado o mapa do geológico da América do Sul tá produzido todos os dois analógicos gente na época produzido pelo DNPM CPRM Unesco em 1989 esse mapa foi publicado pela CPRM em 1996 todos os dois mapas foram coordenados pelo nosso saudoso Alberto Mente que foi uma referência internacional da cartografia hidrogeológica a hidrogeologia brasileira agradece sua participação nesse processo aí chegamos gente a hidrogeologia no Brasil tá fase CPRM é 1997 a 2009 mas antes de entrar efetivamente na fase da CPRM é o primeiro estatuto a CPRM foi criada em 1969 primeiro estatuto aprovado em 1970 em janeiro ela começou a trabalhar em 30 de janeiro tá agora para abordar efetivamente essa participação da CPRM na hidrogeologia na contribuição do conhecimento hidrogeológico é eu vou fazer um pequeno passeio histórico da atuação dela na questão de água subterrânea desde a sua criação em 1970 quando ela começou a trabalhar até 96 é que ela fez tá ela teve o ciclo de sondagem a CPRM perfurava poços para água de 1970 até 1996 aliás 1970 até 1993 ela teve o início ela teve uma fase de crescimento e dela teve uma fase de declínio e encerrou sua participação na sondagem em 1993 e a CPRM passou pelo ciclo de transição foi exatamente quando a CPRM saiu de companhia de pesquisa de recursos minerais empresa de capital misto para se tornar a serviço geológico do Brasil CPRM serviço geológico do Brasil uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia foi de 94 95 96 ou seja a hidrogeologia ela fazia só água só perfuração de poços e passou no ciclo de transição se preparando para entrar na fase de hidrogeologia o ciclo sondagem da CPRM iniciou em 1970 porque a CPRM herdou quando ela foi criada ela herdou do DNPM todo um acervo de perfuração de poços herdou os equipamentos materiais e herdou alguns técnicos excelentes que já trabalhavam nessa área e vieram para a CPRM continuar o seu trabalho principalmente o Raimundo Bezerra de Medeiros conhecido como Raimundo Bororó e o Luiz Paulo de Godói os dois técnicos pioneiros na área de perfuração de poços da CPRM já vindos do DNPM essa atividade era subordinada à divisão de sondagem existia uma divisão de sondagem do departamento de prospecção existia um depro e um dissom nessa época a CPRM não realizava pesquisas e estudos hidrogeológicos algumas coisas muito pontuais fruto do esforço pessoal de alguns hidrogeólogos eu falo nisso mais na frente então a sondagem a fase inicial o início de 70 a 82 13 anos está aqui eu recuperei esse gráfico de um relatório de um relatório desse relatório anuário que a CPRM que a CPRM publica a gente tem uma linha que mede no máximo 16 mil metros perfurados por ano com picos esse pico aqui foi o estudo de reconhecimento do Vale do Guguém a CPRM furou todos os poços aqui foi o projeto executivo do Vale do Guguém a CPRM perfurou todos os poços esse outro pico aqui eu não sei o que é só sei que quando chegou em 1983 84 a CPRM deu um boom no relatório 784 ela está aqui 45 mil metros a atividade mais relevante entendeu foi a sondagem 45 mil metros perfurados a sondagem deu um boom ou seja o porquê o que aconteceu a CPRM foi criada como braço executivo como a Conex foi criada como braço executivo da Sudene a CPM foi criada como braço executivo do DNPM o DNPM precisava de uma empresa de capital misto que tivesse agilidade pegasse dinheiro e usasse o dinheiro da forma mais rápida possível sem emperrar na burocracia de empresa pública então era essa a função da CPM e funcionou durante a década de 70 o DNPM repassava dinheiro a CPM fazia mapeamento geológico e aí vendia seus serviços em perfuração em paralelo mas dentro de um nível só que quando chegou em final da década de 70 o dinheiro escasseou para mapeamento geológico o DNPM passou uma crise financeira sem recursos deixou de repassar dinheiro a CPM não tinha folha do tesouro a CPM pagava sua própria folha então ela tinha que ela tinha que ganhar dinheiro para pagar a folha entendeu então era um período difícil era uma empresa então o pessoal teve muita gente que eu conheci entendeu que conta histórias de atraso de meses de salário entendeu e problemas desse tipo então ela tinha que ganhar ela tinha que ganhar dinheiro então vender vender serviços de perfuração era muito mais fácil que vender mapeamento na época então ela começou a vender perfuração ampliou a questão das sondagens ela criou um departamento específico o departamento de sondagem era uma divisão criou um departamento adquiriu equipamentos novos perfuratrizes grandes importadas da Romênia umas T50 que furava até 2 mil metros investiu maciçamente em programa de capacitação ou seja todos os engenheiros de Minas na época e vários geólogos que trabalhavam no setor foram fazer curso de perfuração na Petrobras ela ampliou suas sedes ela trabalhava inicialmente com a sede Recife e Teresina ampliou para Manaus Porto Velho e São Paulo chegou a ter 30 engenheiros de perfuração especializados entendeu fora o pessoal do nível médio tinha um quadro enorme de perfuração se tornou uma referência no desenvolvimento do segmento de perfuração de poços desenvolveu tecnologia de poços para água que foi assimilada pelo mercado pela iniciativa privada ou seja colocação de perfil de cimentação e várias outras tecnologias foram desenvolvidas ela trouxe do petróleo e adaptou isso para a poça de água então teve uma participação realmente muito importante nesse segmento durante esse período trabalhou internacionalmente por meio de convênios perfurou poços no Paraguai e no Uruguai no Brasil na totalidade nos seus anos de atuação pelo menos pelas contas que eu levantei ela chegou a furar 850 poços até 1993 em função da experiência em know-how adquirido muitos técnicos da CPRM que trabalhavam com ela foram trabalhar no projeto Green Made River na área de perfuração de poços eu cito esse projeto porque é um projeto de água sultânea realmente impressionante esse é o integrante do Desson o Humberto Albuquerque o Normando Lins o Raimundo Bororó o Zé Mário e o Eugênio e o Zé Emílio esse aqui eu não sei quem é essa era a Cristina secretária entendeu que ficou sendo secretária do Desson depois os desdobramentos entendeu foi secretária da Diesp da divisão atual que existe atualmente até ela passar a ser secretária da presidência até se aposentar o projeto Green Made River GMMR na Líbia é uma rede de aqueduto subterrâneo com capacidade de transportar imagina essa quantidade de água 6 milhões e 500 mil metros cúbicos por dia de água você vê a tubulação veja a dimensão da tubulação que é colocada para transporte dessa água o aquifero captado é o Nubia Sandstone Aquif System eu falei isso lá que o primeiro posto do Egito captava o aquifero Nubian lá no oásis não me lembro mal o nome no oásis qualquer mas é exatamente esse aquifero que pega 4 países da África talvez seja o maior aquifero do mundo porque é um aquifero livre só que em uma água se recarga porque não chove mais nessa região choveu lá atrás no passado mas agora não chove mais então ou seja essa explotação dessa água é em ritmo de exaustão essa é a estrutura do projeto praticamente a grande parte é o projeto da Líbia esses são os campos de extração de água essas listinhas aqui vocês veem o mouse aqui quando eu passo sim essas listinhas aqui são os campos de captação de água essas aqui são fábricas dos tubos porque ele tinha que ter fábricas específicas desses tubos para construir essas aquedutos que levam para reservatórios e abastecem as cidades que estão todas no litoral essas linhas espotilhadas são projetos que estão em planejamento ou seja é talvez o maior projeto de captação de água subterrânea do mundo inteiro vários técnicos oriundos da perfuração da CPRM foram trabalhar nesse projeto tanto em nível superior com os engenheiros de minas e geólogos quanto em nível médio que eram os sondadores encarregados de sondagem muito especializados com uma experiência muito, muito grande e a gente chega na ciclo sondagem desculpe a gente chega na parte do declínio da sondagem foi 1990 a 1993 o que foi que aconteceu a CPRM entrou no processo de se tornar empresa pública mas antes de se tornar empresa pública ela tinha que passar uma fase que se chamava entidade supervisionada ou seja ela passaria um tempo sendo supervisionada pelo Ministério da Economia e praticando ações que eram determinadas pelo grupo que supervisionava uma das ações era o seguinte você vai ser empresa pública você não pode competir com empresa privada então você tem que acabar com a sondagem foi algo mais ou menos assim então teve que acabar com a sondagem então ela começou a desestruturar a sondagem a partir de quando ela se tornou entidade supervisionada que era o caminho de sair de CPRM para serviço geológico do Brasil tem início o processo de desestruturação ela deixa de participar de licitações passa a trabalhar só para o convênio são iniciados o processo de desincorporação de equipamento ou seja começa a fazer leilão vender máquina vender equipamento eu não estava na CPRM nessa época mas eu conhecia o pessoal e assim foi um terror as pessoas que trabalhavam se sentiram muito mal com esse processo o poderoso porque o departamento de sondagem foi muito poderoso durante a década de 90 porque ele sustentava a folha de pagamento simplesmente dessa PRM ele é fechado é aberto o departamento de exploração e esse novo departamento tinha um foco de desenvolvimento e gerenciamento dos programas de prospecção de todas as substâncias minerais e as águas subterrâneas ficam incluídas aí dentro no ano de 1993 são concluídas as últimas ações os últimos postos os últimos convênios foram concluídos e dado por encerrado praticamente as ações da CPRM não encerrou completamente não porque o pessoal de Teresina o atual chefe de Teresina amigo do Carlos Eduardo eu falei porque você está ouvindo aí viu Calil ele conseguiu segurar uma ou duas máquinas entendeu para alegando que essa PM ia precisar de equipamento para fazer pesquisa na área de ideologia e segurou uma máquina entendeu que ficou operando até durante algum tempo mas hoje atualmente a gente não tem nenhuma máquina mais operativa então eu deixo aqui minha homenagem entender aos dois pioneiros do processo vieram do NPM iniciaram o processo de sondagem na CPRM que foi uma fase realmente muito importante o Raimundo Briseira de Medeiros Raimundo Bororó que já nos deixou em Gênes de Minas na UFPF 66 e o Luiz Paulo de Godói que nos deixou esse ano geólogo de Ouro Preto em 1964 mesmo com a Sassa não fazendo hidrogeologia de uma forma digamos assim institucional algumas ações paralelas foram realizadas a sondagem era o ator principal certo mas tinha uns quadros de vans entendeu as ações pequenas algumas coisas que foram proporcionadas pela resiliência abdagação de alguns poucos hidrogeólogos que migraram da SUDEN como Honolfo Leal Mário Dias e outros que tinham o DNA da ideologia ou seja já entraram no Zaperm mas o DNA da ideologia já estava dentro dele como por exemplo o Machadinho José Flore Machado lá do Porto Alegre como o Jamil Tomé lá de Goiás o Takahashi de São Paulo os mais relevantes já foram citados foram os inventários de ideologia básica ou seja na década de 70 quando a SUDEN praticamente ficou sem esvaziada do ponto de vista técnico os ideólogos saíram entendeu os que migraram para a CPRM a SUDEN fazia convênio com a CPRM repassava recursos e os ideólogos que eram da SUDEN e estavam na CPRM realizavam as folhas do inventário então foram feitas algumas folhas pelo Mário Dias o Honolfo Leal e não sei se o Antônio Leal o Antônio Leal saiu da SUDEN foi para a CPRM pelo horizonte e assumiu a coordenação da ideologia nacionalmente durante uma boa parcela de tempo nessa época que não existia ideologia não existia mas as poucas coisas que existiam eram coordenadas pelo Antônio Leal então fica nosso reconhecimento a vários colegas que participaram que foram ideologia entre aspas numa época que a ideologia realmente não existia institucionalmente de uma forma contínua na CPRM os nomes que estão sublinhados são os nomes em sequência das fotografias o Flanque de Moraes o Machadinho o Claudio Onor o Takahashi o Paulo Pontes o Aguiar o Reinaldinho lá de Teresina certo? e o nosso amigo Jamil Tomé de Goiás certo? foram convivir com todos eles foi um privilégio chama atenção um fato importante que ocorreu no final da década de 80 que aí foi a ação de um diretor antigo da CPRM e a gente pode dizer que era um visionário se você falar com qualquer pessoa antiga da CPRM que conviveu com ele eu não tive esse prazer de conviver nessa época quando ele era diretor eu não estava nessa CPRM ainda mas houve muitas histórias sobre isso o Hermes Inda ele reativou o PLGB porque essa CPRM deu uma parada no mapeamento geológico entendeu? ele reativou o PLGB o programa de levantamento geológico básico entendeu? que foi um passo importantíssimo para essa CPRM e incluiu o tema de geologia em cada folha mapeada ou seja agora as folhas que fossem mapeadas pela geologia tinha que ter um tema de geologia ou seja e a primeira tarefa que eu fiz quando entrei nessa CPRM foi fazer a parte de geologia da folha de Alçuba que estava em confecção lá na residência de Teresina de Fortaleza em 1997 então o Desson foi fechado foi criado o Desspo o Desspo inicia um programa de capacitação em geologia dentro do ciclo de transição ou seja eu tenho aqui um monte de 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 minas e geólogos especializados entendeu? e esse pessoal vai fazer o que? não vai fazer em geologia tudo trabalha com água subterrânea então vamos fazer curso de capacitação então criou-se um curso de capacitação que foi repetido três anos consecutivos 94, 95, 96 tá? esse curso se chamava tecnologia hidrogeológica aplicada esse nome foi dado na época pelo pessoal que criou lá do 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 Desspo é o nome esquisito eu achei mas foi o nome dado o corpo docente e esse curso foi ministrado pelo laboratório de geologia da UFPE que era um dos centros de de formação de 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 geólogo né e já tinha uma relação de parceria com a CPRM então ele curso foi coordenado pelo professor Albert Mendes certo? que era CPRM na época ou já estava aposentado a CPRM o convocou para coordenar o curso isso eu realmente eu não tenho certeza quanto a isso e teve esse corpo de docentes tá o Aldeban de Braz que já era doutor Aldo Rebouça que já era doutor o Almani Costa Santo que era mestre adulto que era mestre eu participei como docente desse curso da CPRM nas três edições o Geraldo Girão o Jaime Cabral o João Manuel o Hélio Paiva o José Jair se vocês olharem o livro de Geologia quando você tem aplicações e olharem os autores vocês vão achar uma similaridade muito grande com esses nomes que estão aqui expostos e eu vou explicar porque um pouquinho mais na frente em 94 o Despo inicia um processo telefone que não para de tocar rapaz desculpa só um minuquinho gente em 1994 o Despo inicia um processo para a elaboração de um banco de dados a ideia era colocar eu furei 850 postos fiz projeto tenho um monte de informação onde é que eu boto vamos vou criar um banco de dados para obter essas informações e aí em 94 roda para um lado vai para o Rio de Janeiro passa por uma pessoa passa por outra e vai volta vem para Recife e aí o Josias Barbosa de Lima que era um engenheiro de Minas que trabalhava com a área de informática se propôs a fazer e aí apresentou uma primeira versão que foi lançada em 1996 e foi batizada de Ciagas então começou o Ciagas em 1996 em 1994 a CEPRM é transformada em empresa em empresa pública com a função de vídeo-elóide no Brasil em 96 a CEPRM faz uma reestruturação fecha o DESP e cria a DIESP a divisão de ideologia e exploração que existe até hoje incorporada ao DI ela realizou no final de 96 o primeiro concurso público específico para ir do geólogo e solicitou aos candidatos que tivessem experiência mínima de cinco anos de trabalho na área ou seja ela não queria contratar geólogo ela deveria contratar idrogeólogo com experiência comprovada de trabalho ela queria montar um esquema onde esses idrogeólogos que entrassem eles participassem junto com o pessoal que foi capacitado de uma programação de idrogeologia que ia se espalhar nacionalmente para se criar realmente a fase certo o ciclo hidrogeologia na CPRM começou então o ciclo de geologia a partir de 1997 eu faço um reconhecimento o Humberto que participou do Desson departamento de sondagem como um dos dirigentes que participou do Despo também como um dos dirigentes e foi o primeiro chefe da Diesp e que atuou fortemente dos bastidores para que esse processo de transição acontecesse e foi o primeiro digamos assim o que planejou as primeiras programações de ideologias que aconteceram de 1997 até 2001 então fica aqui o nosso reconhecimento e aí o que o o o Obrigado.